Chuva em Fortaleza, graças a Deus! Esta semana tem tido muita chuva, muita chuva, graças a Deus! Ontem choveu a manhã toda, a noite voltou a chover, na madrugada também de hoje, hoje de manhã chovendo, é muita chuva, graças a Deus, que bem! Está aquele tempuzinho friozinho, como diz o outro, aquele climazinho gostoso. Fortaleza, Ceará! Fortaleza, Ceará!